Pessoas chatas drenam a nossa energia de uma forma que elas consomem a nossa energia mais do que nós consumimos a nossa própria energia com elas. Então isso acaba drenando o nosso ânimo mental, acaba drenando, acaba fazendo a gente gastar energia com coisas desnecessárias. E assim, eu não estou me abstendo disso não. Acho que todos nós, eu, você, todos nós aqui, todos os seres humanos, são chatos em alguma coisa. Acho que todos nós temos esse grau de chatice com determinadas coisas. Mas tem sempre o clássico chato ao pé da letra, na melhor acepção dessa palavra chato, como definida pelo dicionário. E tem um texto brilhante do Jô, grande Jô Soares, que infelizmente nos deixou na semana passada, aos 84 anos, um dos maiores artistas do repertório brasileiro, humorista, escritor, dramaturgo. Eu acho que vale, ele escreveu por muito tempo na Veja, ele escreveu por pelo menos, sei lá, mais de 10 anos. Ele tinha uma coluna lá, uma área dele na Veja, e ele escrevia textos brilhantes, livros, enfim. Eu gostava muito do Jô como escritor, e assisti muito o Jô quando era pequeno, com a minha mãe, quando ele estava no SBT, depois voltou para Globo, enfim. Acho que em algum ponto, o Jô, até nem que seja de forma inconsciente, mas eu acho que em algum ponto o Jô serviu como espelho para os trabalhos que eu faço, entrevistando pessoas, conversando com pessoas, dentro da comunicação, porque ele era, afinal de contas, um grande comunicador. Então, nesse vídeo, eu vou falar sobre um texto que ele escreveu, que serve para muita coisa que a gente vê nos dias de hoje, especialmente nas redes sociais, que é um texto chamado Tudo Sobre o Chato. Bye! Salve, galera! Como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bruno Micali. E você está no Fala Mica? Peço por gentileza, quem puder, como sempre, dar aquela moral, deixar o like aqui embaixo, se inscrever, ativar o sininho para ser notificado sobre os próximos vídeos, ajuda muito o meu trabalho aqui na manutenção autônoma do canal. Vocês devem estar escutando um barulhinho de fundo aí, está tendo muita obra aqui nos entornos do prédio em que eu moro, então, talvez no fundo aí vocês estejam escutando algum ruído aí no som, mas enfim. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde eu publico muito conteúdo também, e você também será muito bem recebido, muito bem recebida por lá, está sendo projetado aqui na tela, sinta-se à vontade e também deixo o meu muito obrigado. Bom, galera, no vídeo de hoje, como vocês puderam ver, o tema não tem necessariamente a ver com games, né? Tem a ver com a vida, com nós, com seres humanos, com comportamento. Eu queria comentar sobre esse assunto, até em memória ao Jô, o grande Jô Soares, como eu já comentei na introdução aqui do vídeo, antes da vinheta, porque eu, como um grande admirador do Jô, e como eu falei para vocês, desde pequeno eu assistia com a minha mãe, assisti muito o talk show dele, ele como entrevistador, ele como escritor, o Xangô de Baker Street, quem não conhece esse livro, essa obra internacionalizada de várias formas possíveis aí, mundo afora, né? Projetou muito o nome do Jô lá para fora, e ele também sempre teve essa veia humorista, né? Essa veia humorística, e sempre foi um grande escritor, tá certo? Então, um artista completo, né? O Jô, grande parte integrante, parte importantíssima do nosso repertório aqui do Brasil. Então, tem um texto dele que, assim, eu não poderia... E, na verdade, eu fui saber sobre esse texto no Vênus Podcast, para quem, de repente, acompanhou ou não acompanhou, na última sexta-feira, eu, Guilherme Fenix e o Cheps, do Grande MD3, nós estivemos lá para falar sobre o projeto Flow Games, né? Como convidados do Vênus Podcast, com as queridíssimas Cris e Yasmin, né? As apresentadoras do Vênus Podcast. E aí, a Cris levou uma série de artigos, que ela tem uma coleção com textos do Jô, assim, uma pasta catálogo dessa grossura impressionante, que ela pretendia mostrar, ela contou para a gente, que ela pretendia mostrar, até publicou no Twitter dela. Ela queria mostrar para o Jô, numa possível entrevista, aí, futura entrevista, em que ele viesse como convidado do Vênus Podcast. Infelizmente, não deu tempo, mas ela mostrou para a gente e citou esse texto. A gente rachou de rir, assim, e eu tenho que compartilhar com vocês esse texto sobre o que é ser chato. Eu vou ler para vocês aqui, vou bater os olhos na tela enquanto eu leio para vocês, e também vou deixar o link aqui embaixo, tá? Para quem quiser ter esse texto e compartilhar com outras pessoas, eu encontrei isso no Almanac Cultural Brasileiro. Como eu falei para vocês, esse texto é da época que o Jô escrevia para a Veja, ele tinha lá uma série de artigos, ele escrevia colunas, né? Então, esse Almanac Cultural Brasileiro, esse site, esse blog que eu encontrei aqui, resgatou esse texto e postou na... e publicou, né? Na íntegra. E eu vou ler aqui para vocês, para que vocês vejam como a gente vai se identificar com muitas coisas do que a gente lê aqui, né? Todos nós, em algum grau, somos chatos, mas tem o chato clássico, que é aquela pessoa que a gente não quer, não sente vontade de estar por perto, né? De ter por perto, tá certo? E drena muito a nossa energia de uma forma desnecessária, né? E a gente, nessa época de redes sociais, seja com games, com política, com economia, com games, com filmes, séries, a gente lida com chatice, né? Então, é... como a gente não precisa gastar nosso tempo e nossa queridíssima e preciosa energia com isso. Eu vou ler esse texto para vocês agora. Olha só isso aqui. O texto se chama Tudo Sobre o Chato. Texto de Jô Soares, obviamente, a autoria do grandiosíssimo Jô Soares. Ser ou não ser chato? Eis a questão. A teimosia é a força de vontade do chato. Um chato nunca perde o seu tempo. Perde o tempo dos outros. Chato só não ronca quando dorme sozinho. Geralmente, os chatos começam a falar dizendo Fica chato dizer isso, mas... Justiça seja feita. Todo chato tem cara de chato. Existem várias maneiras de ser chato, mas o chato escolhe sempre a pior. É genial demais. Ai, Jô. Chato não se aprende, se nasce. Se o chato se cala de repente, é porque morreu. O cara, você tá... Infame, né? Uma pessoa brilhante pode ser chata, mas o chato nunca pode ser brilhante. Alguém sempre é o chato de alguém. Todo mundo tem seu dia de chato, mas o chato é todo dia. Todo chato cutuca. Chato é uma pessoa que quando você pergunta Como tem passado? Ele conta. O chato, quando está com tosse, em vez de ir ao médico, vai ao teatro E fica tossindo lá, atrapalhando a imersão de todo mundo, né? Chato é um sujeito que fica mais tempo com você do que com ele. Chato é aquele sujeito que faz você perder a fila do elevador Que leva meia hora pra contar uma piada que leva hora e meia. Chato é um indivíduo que diz pra você do outro lado da rua Vem cá, quando a distância é absolutamente a mesma. Ele pode vir até você também, né? Chato é aquele cara que só fuma pra filar cigarro dos outros. Chato só deixa de fumar pra ficar chateando quem fuma. Chato é o sujeito que vai com você pela rua E para de dois em dois metros porque não sabe conversar andando. Chato é aquele indivíduo que vai ao cinema assistir a filme de mistério Pra poder contar o desfecho pros outros. Os spoilers, né? Que a gente vê. Quando o chato chega em casa A família dele finge que já tá dormindo É muito genial isso, sério. É por isso que todo chato é muito chato. Fim desse brilhante texto de autoria do Jô Soares. E é impressionante como esses elementos chato Essa frase, né? Mata, né? O chato tem várias maneiras de ser chato Mas o chato escolhe sempre a pior Aquela pessoa que a gente não tem vontade de estar por perto A gente não tem a melhor das memórias E se a gente tem a memória Alguma memória dessa pessoa A mais marcante é que ele é Ou que essa pessoa é chata, né? Então o chato clássico Como eu falei pra vocês Todos nós somos chatos Eu sou, vocês Todos nós somos chatos em algum grau, né? Algumas pessoas são mais, outras são menos Mas isso nessa época de redes sociais que nós vivemos Eu mesmo me propus Já faz um tempo isso, né? Até contando algumas coisas Eu já falei sobre esse assunto algumas vezes Mas, né, enfim Eu antes Era muito preocupado em agradar a todo mundo Gregos e troianos, né? Então, cachista, sonista, nintendista Vinham lá os fanáticos comentar E eu respondia Não, tal, tal, tal Comentar, sim Xingando, mal educado, né? Enfim O povo não tem educação, né? É o chato de galocha também, né? Um ótimo apelido também Uma ótima alcunha, né? E antes eu respondia Olha, fulano, desculpa Tal, tal, tal Mas chegou uma hora Que a energia foi tão drenada Mas tão drenada Que aí Muita gente já me falando Mica Não adianta ficar respondendo esse povo É bate e volta É João Bobo, né? Você bate Ele volta Não adianta Esse povo vai continuar sendo assim Então não adianta gastar energia E fadiga com isso Aí chegou uma hora Que eu liguei o botãozinho F Ferre-se tudo Lasque-se Não nesse sentido Não no pior dos sentidos Óbvio, mas assim Interagir com quem É mal educado Não é respeitoso Não sabe fazer um contraponto Não sabe discordar De forma educada Não vale a energia gasta Discordar é saudável Debater é saudável Trocar ideias que sejam diferentes Contrárias Com diferentes visões de mundo É muito saudável Eu diria Não só saudável É muito Mas quando existe falta de educação E grosseria Nesse debate Tchau Eu saio fora Querem continuar debatendo? Sigam à vontade Que aí o pessoal fala Ah, mas você tá na internet Tem que aguentar É assim mesmo Sim Concordo Mas da mesma forma Eu defino as regras Do que eu tenho que aguentar Cada um tem que definir Cada um pode definir As regras Do que tem que aguentar Então hoje A minha tolerância É muito pequena Quando vem comentário Ou aqui no canal Ou no Twitter Graças a Deus Não tem muito Dessas interações comigo Mas tem Já teve muito mais Muito mais Eu comecei a meter o bloco Em todo mundo No Twitter Né Não em todo mundo Mas em bloco Nesses super chatos Super grossos Eu comecei a meter o bloco Vem lá o fanático de Xbox Encher meu saco O fanático de Playstation Também vem encher meu saco Minha de Nintendo De vez em quando tem Teve um chatão lá Outro dia Que veio lá falando A mídia BR Não consome Nintendo Primeiro Eu não sou mídia Eu sou o Bruno Brandão Micalho Eu tenho um CPF Né Aqui no meu canal E no meu Twitter Eu falo do que eu Bem entender Com todo o respeito Eu falo O que me der na telha O que eu sinto vontade Eu não preciso comentar Todas as notícias Ah mas você comentou Do Game Pass Mas não comentou Da Playstation Plus Da nova Playstation Plus Ah você comentou Da nova Playstation Plus Mas não comentou Do Game Pass Ó Game Pass Aqui ó Tá bom Não comentei Não vi Não senti vontade De comentar Comentei o que me deu Na telha É meu Twitter É meu espaço O canal aqui também Certo galera Então a cobrança Deve vir lá no jornalismo Lá nos trabalhos jornalísticos Tem algum erro Alguma coisa Pra apontar o dedo Opa Venha por favor Porque a gente Pode sempre se retificar E melhorar o trabalho Agora Né galera O pessoal confunde muito Ah a mídia Não fala de não sei o que Eu não sou a mídia Cara Eu tô postando no meu Twitter Tô falando Porque eu tô sentindo vontade Senti vontade De falar sobre Senti vontade De falar sobre Playstation Mais sobre Playstation Ou mais sobre Xbox Ou mais sobre Nintendo Não tem a mesma frequência Não tem mesmo A mesma frequência de Nintendo Hoje eu não sou O maior consumidor de Nintendo Como eu era Quando eu era pequeno Né Ou adolescente Cresci jogando Nintendo Tem uma memória afetiva Muito grande por Nintendo Né Só citando Deixa eu ver se tá tudo certo Aqui com a gravação Só citando Especificamente a Nintendo Aí veio um lá Aí eu falei assim Olha desculpa Eu me Às vezes eu respondo Né Você não Tá olhando Você não me acompanha direito Aqui meu trabalho no Twitter Porque eu hypo Tudo que é marca E critico também Quando tem que criticar Poxa Outro dia eu falei Do Breath of the Wild 2 Outro dia eu falei Do Nintendo Direct Que teve Nintendo Direct Mini Bayonetta 3 Hypei pra caramba A data Aí A pessoa não responde Né Quando você mostra As coisas como elas são Mas a primeira oportunidade De falar alguma coisinha Ai Você não falou disso aqui Cara Eu não falei Porque eu não senti vontade E aí Né Então sim A internet tá aí O pessoal fala A gente dá a cara Né Os chatões estão aí Mas da mesma forma A gente que cria conteúdo Define as regras Do que temos que ouvir ou não Não somos obrigados Né A lidar com chatices Intermináveis E grosserias intermináveis Então antes Eu tinha essa política minha Né De agradar todo mundo E eu desencanei Né E vocês que estão aqui no canal Queridíssimos Sempre tentam na medida do possível Responder Deixa o coraçãozinho No comentário Né No twitter Uma galera me manda mensagem No privado E eu sempre Graças a vocês Que eu consigo executar Esse trabalho aqui no canal E a quem eu sou muito grato E que eu adoro Eu adoro interagir Com as pessoas Né Mas quando as pessoas Faltam com respeito Com educação Com grosseria Coisas básicas Ou se elas falam alguma coisa Com um tom de ironia Que eu não gostei Ou fazem um comentário De um jeito que eu não gostei Eu silencio Do canal Fica falando com as paredes Né Consegue comentar Mas só ela Viu o comentário dela E no twitter Eu bloqueio Né Silenciar no twitter Não adianta nada Continua tagarelando Lá o chatão Né O chatão do texto do Jô Ele continua Gastando muito mais O tempo dos outros Do que o dele Isso é o que o chato faz Então não se permitam Entrar Ou gastar Ou gastar a energia Bom Se quiser se permitir Também O que quer Cada um faz o que quiser Mas não se permitam Gastar energia Com o que Com pessoas desnecessárias Né Vem algum chatão Tal Silencio e bloque Ah mas é o debate Não sei o que Se foi chato e grosso É bloque Silenciada Não importa O nível Da discussão Da conversa O que seja Né Então eu adoro O debate de ideias Que contrariem E tragam pontos Diferentes Mas se tiver Um toquezinho Ali Uma palavra Que eu não gostei A minha tolerância Cada vez Como eu falei Para vocês A nossa tolerância Nós que criamos Conteúdos Vai ficando Cada vez mais Né Da mesma forma Que a internet Dá essa liberdade De todo mundo falar A gente tem a liberdade De definir Até onde a gente Quer ouvir Certo De bloquear De silenciar E fazer O que quer que seja E eu lembro Que teve um evento Uma E3 Do Xbox Eu não lembro qual 2018 18 ou 17 Enfim Não lembro exatamente qual Mas eu falei assim Ah eu achei Que esse evento Foi morno Não foi ruim Não foi péssimo Não foi excelente Não foi muito bom Na minha Só opinião Eu Bruno Micali Foi morno Né Falaria isso de novo Se tivesse que botar no tempo Foi morno sim Né E aí Teve um pessoal Que veio Encher o saco De pessoas Que não tinham nem a ver Com o assunto Começaram a mandar mensagem Para amigos meus Que comentaram ali Pessoas com quem eu trabalho Ou trabalhei E aí eu falei Não peraí Aí nesse momento A chavinha virou total De eu falar Quer saber Que se lasque Que se dane Comecei a meter o bloco Mudei a minha política Pessoal bastante Né E acontece de todos os lados Tá pessoal Tem de Playstation Também Tem de Nintendo Acontece de todos os lados Mas teve essa ocasião Né E eu falei no post Olha Vou ficar um tempo Sem falar de Xbox Vou parar de cobrir Xbox Né Deixei claro ali Pode ser que eu volte Claro que pode ser que eu volte E claro que eu não ia ficar Para sempre Né Claro que eu não ia ficar Para sempre Sem falar Sem cobrir Xbox Né gente Mas eu falei Isso E eu deixei claro Na mensagem Mas é claro que o recorte É feito só De acordo com o que é conveniente Né E aí eu coloquei lá Pode ser que eu volte A qualquer hora A falar de Xbox E eu devo voltar a falar Né Eu nem deletei nada Tá tudo lá Não lembro nem de qual ano foi Exatamente Né Mas aí vem o pessoal Enchou o saco Né E Enfim E hoje É A gente chega a conclusão De que não dá Para agradar todo mundo E cansa E é assim É exaustivo Gastar energia com isso Aliás Gastar energia Brigando sobre videogames Né De modo geral Eu tenho essa visão Sobre videogames Para mim Sempre foram E sempre vão ser Entretenimento Lazer Diversão Reflexão Sim História Conhecimentos Tudo que os games trazem Mas sobretudo Número 1 Para mim Diversão Então começou a discutir Entrar em Discussões aprofundadas Não Mas que The Last of Us é isso Não Que Gears of War é aquilo Mano É videogame Por que que você está Por que que você está Filosofando Profundamente Isso Tá Gears é isso 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 Tá 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 bom Hoje eu estou muito assim Tá Você acha isso de The Last of Us De Gears De Mario Zelda Tá bom E eu sou muito de temporadas Né Pode ser que eu fique um tempo Falando de Playstation Mais do que do Xbox Pode ser que eu fique um tempo Falando de Xbox Mais do que de Playstation E com Nintendo também Com Nintendo acontece com menos frequência Seja aqui no canal No meu Twitter Sim Eu consumo menos Nintendo Do que eu consumia E é isso Esse sou eu Não dá Não dá Para cobrir Igualmente tudo Não existe isso Ah eu vou cobrir igualmente Playstation Nintendo Xbox Assim ó 2 2 2 3 3 Não Tô sendo realista aqui Com vocês Em nome da Transparência Né Não dá para Em consciência Jogar Analisar Falar sobre tudo Ah falou de Playstation Tem que falar aqui do Xbox agora Falou de Xbox Tem que falar do Playstation Falou de Playstation E do Xbox Tem que falar de Nintendo Isso que eu não tô nem mencionando PC aqui Né Na equação Então é É cansativo pra caramba Né Isso Porque nós somos pessoas No final do dia E nas minhas redes sociais É No Twitter No Instagram Aqui no canal Eu falo do que eu senti vontade Do que der pra eu encaixar na agenda Não dá pra fazer tudo de tudo O tempo todo comparar A com B Às vezes eu falo só de A E tudo bem Por exemplo Eu fiquei Esses dias Eu tava miletando um monte de jogo Fiquei falando tempão de Xbox E agora teve o Stray No Playstation Lançamento da nova Playstation Plus Eu tô falando mais de Playstation Pra quem me segue nas redes sociais Na época do God of War Ragnarok Quando ele saiu lá em novembro Eu só vou falar de God of War Ragnarok Da franquia Santa Mônica Playstation Quando sair Breath of the Wild 2 Tem temporada de Nintendo também São menos frequentes? São Mas tem Quando sair o Breath of the Wild 2 Lá em 2023 Eu só vou falar de Breath of the Wild 2 Eu sou louco por esse jogo Mario Então Uma das minhas franquias favoritas O Mario Canonic Aventura 3D Tradicional Tô louco pelo Mario Odyssey 2 Se existir Né Só vou falar de Mario Odyssey 2 Vai ter vídeo no canal Twitter Tudo Então não adianta ficar Fire Emblem Outro dia alguém me mandou mensagem Ah não vai fazer análise do Fire Emblem Não lembro quem Acho que foi no Acho que foi no Instagram Não vou fazer Eu não sou jogador de Fire Emblem Né Enfim Infelizmente não vai dar Infelizmente Não dá Né Então É isso São temporadas Eu sou muito de temporadas Fico um tempo falando de Xbox Um tempo falando de Playstation Não dá pra ficar falando Comparando tudo O tempo todo Me deu vontade de falar disso Do Playstation Ou do Xbox Ou da Nintendo Né E o chato Do texto do Joe Soares Ele tá sempre ali Cutucando Essa é a palavra que ele usou O chato cutuca Ele não Ele não encosta Ele não te chama de forma agradável Ele cutuca Né Ele é Ele é sempre aquele mala Né Aquela pessoa que você tem preguiça de interagir Quem é essa pessoa na sua vida Na sua rotina No seu dia a dia No trabalho Em casa Às vezes Entre os amigos No seu cotidiano Você identifica esse chato descrito pelo Joe Escreve aqui embaixo E é claro galera Que isso é só uma reflexão Aqui Tá legal É um vídeo digamos spin-off Que deu pra relacionar Dá pra relacionar com os games Com o que a gente faz Com o que a gente Tem no nosso dia a dia Né Enfim Então Um pouco do que você pensa sobre isso Escreve aqui embaixo Beleza E muito obrigado A todos que acompanharam Pela audiência Pelo carinho Um grande abraço a todos Eu sou Bruno Micali E hype que lá vem história Tchau Tchau Mual 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 Obrigado.